Robin, Robin! Onde você foi, cara? Então, Beto, eu fui comprar um pouco de paçoca, porque eu tava com muita vontade de comer paçoca. Ah, tá, eu percebi que você engordou um pouco, né? Você comeu muita paçoca. É, eu engordei um pouquinho, mas é porque eu parei de ir na academia. Ah, beleza, cara, mas você só foi fazer isso? Sim, eu comprei paçoca e eu fiquei em casa assistindo televisão comendo muita paçoca. Nossa, cara, mas a gente tinha que construir nossa casa, você esqueceu? Ah, Beto, na verdade eu não esqueci. E agora eu tenho um bom motivo pra gente construir a nossa casa o mais rápido possível. Ah, qual é esse bom motivo? Bom, você sabe que eu tenho lá minha casa de terra, né? Sim, aquela casa muito fraca lá. Então, ela é uma casa muito fraca, ela não é nem um pouco resistente. Só que precisamos fazer uma base resistente agora. Por quê? Porque agora se molhar a sua casa, ela desmorona? Não, a minha casa não vai desmoronar. É que eu vi na televisão que agora o vizinho do Hello Neighbor está no mundo do Minecraft. E ele pode aparecer a qualquer momento. Ah, você tá falando sério? Sim, você sabe que esse cara é um assassino, né? Sim, ele é muito bizarro, cara. Nossa, mas ele tá dentro do Minecraft mesmo? Sim, ele entrou no mundo e assim que ele nos encontrar, ele vai nos matar. Então, eu não vou continuar na minha casa de terra, porque com certeza ele vai destruir ela muito rápido e vai acabar me matando. Tá, então vamos construir outra casa. Eu tenho aqui os blocos que a gente ia construir, então é melhor andar logo. Tá bom, eu já tenho aqui também, ó, tábuas de pinheiro. Lembra que a gente comprou várias tábuas? Então, eu tenho muita aqui. Sim, então vamos construir, ó. Eu vou começar fazendo aqui nessa parte. Calma, o que você tá fazendo? Ó, pera, deixa eu consertar aqui. Aqui vai ser a frente, beleza? Tá bom, aí pode ser a frente da casa, que eu já vou fazendo aqui outra parte. Tá, tá, mas cara, sério, aquele vizinho é muito bizarro, tô até com medo, falar a verdade. É claro, meu, ele é um assassino, ele é muito perigoso. Sim, e tipo, ele meio que rouba também no próprio jogo lá a casa do cara que comprou a casa. Então, ele é muito perigoso. Eu que não quero ficar a solta aqui pelo mundo durante a noite. Ele pode aparecer e me matar, eu prefiro ficar em casa dormindo, tranquilo, numa casa segura de madeira. Sim, sim, mas então, vamos logo. É, olha, eu já tô fazendo os modelos aqui. Ah, e olha o que eu comprei, Robin. O que você comprou? Eu comprei um item muito legal, é um pedestal, olha aqui, ó. Então, eu posso deixar a minha pá aqui? Ah, a pá não. A minha picareta? É, também não, cara, isso aqui é um pedestal pra espada, olha que fera. Caraca, que legal. Ah, peguei essa espada, toma. Ah, pera, devolve minha espada, cara, mas realmente não tem como colocar outras ferramentas, mas dá até pra enganar, como se fosse um diamante, não é verdade? Sim, eu gostei muito. Eu vou deixar a minha espada aqui enquanto eu vou construindo. Tá, vai construindo então que essa espada vai continuar aqui, tá? É, não, eu tô vendo que a minha espada não tá mais ali, não. Ah, eu não sei o que aconteceu então não, cara. Beto, devolve a minha espada. Ah, tá bom, só tava brincando, tô com a sua espada aqui, ó. Pera, ela caiu ali embaixo. Você tá muito folgadinho, velho, você tá muito folgadinho. Tá, tá, mas agora a gente tem que parar de brincar um pouco pra terminar essa casa logo. Bom, eu já tô fazendo aqui a minha parte, eu tô colocando aqui, ó, todos os blocos das paredes, tô deixando tudo bem resistente. Tá, tá, eu vou colocar aqui também, deixa eu ajudar um pouco. Já tô fazendo até o telhado aqui da casa. Ah, e Beto, eu vou depois descer e tirar toda essa grama do chão, porque tá feio demais. Sim, ó, já vou adiantar aqui, eu vou trocando o piso e você faz o telhado, beleza? Tá bom, assim a gente constrói bem rápido. Ah, mas... Vai demorar pra anoitecer. Sim, mas eu preciso de uma pá, cara, é urgente. Ah, tá bom, eu vou te dar minha pá, toma. Ah, beleza, valeu. Eu tô terminando aqui de fazer o telhado e eu vou precisar de escada, você tem escada? Escada? Ah, eu sinto muito, mas eu posso fazer. Tá, eu posso fazer escada também, eu achei que você tinha escada pronta aí. Ah, eu não tenho, falar a verdade, eu esqueci de comprar. Tá, mas e aí, você vai colocar madeira aí no chão também? Vou, porque tem que ser um chão resistente, né, vai que o vizinho quer vir cavando aqui. É verdade, eu já vou tampar tudo aqui. E terminei de tampar aqui todo o teto. Tá, tá, eu já tô tirando agora a grama, tô quase, tô quase. Me ajuda aqui, você tem outra pá? Outra pá eu não tenho, mas enquanto você vai tirando a terra, eu já vou colocando aqui as tábuas. Tá, tá, agora eu já consegui terminar, então tá de boa, eu acho que a gente termina a tempo, cara. Até agora, eu ainda não vi nenhum sinal do vizinho. Ó, termina o chão e eu vou ver se ele realmente não apareceu. Tá bom, Beto, fica esperto aí, mas fica com a sua espada na mão. Tá, tá, será que ele tá naquela caverna ali? Eu não sei, vou dar uma olhada. Vizinho! Vizinho! Ah, não, ele não tá aqui. Mas, cara, agora que eu pensei uma coisa. O que que você pensou? Ele nem nosso vizinho aqui é, mas ele vai nos atacar, cara. Sim, com certeza ele vai nos atacar, porque nesse mundo só tem eu e você. Quer dizer, agora tem eu, você e o vizinho do Hello Neighbor. Sim, cara, eu tô com um pouco de medo, falar a verdade, tá? Eu vou colocar alguns itens aqui na nossa casa. Craft table, fornalha, beleza, craft table. Agora, o baú e a jukebox, que é o tocador de música. Tá, eu acho que eu já acabei aqui, Robin. Já acabou, eu vou fazer um telhadinho aqui na nossa casa. Tá escurecendo e vai ficar perigoso. Tá, ó, você faz o telhado e eu bolei uma coisa pra gente fazer. Eu vou fazer uma armadilha. Como esse pedestal parece muito uma barra de diamante, eu vou colocar e o vizinho vai pensar que é uma barra de diamante. E aí você vai fazer o que depois que ele for pegar a barra de diamante? Ah, eu não sei, eu acho que eu vou colocá-la aqui e eu vou cavar um buraco, sei lá, eu não sei, eu vou deixar só ela aqui. E se ele vir aqui e ficar olhando pra barra de diamante, a gente pode atacar ele. Tá, mas eu acho que eu não gostei muito do seu plano não, hein? Não é uma boa ideia. Ah, mas é melhor do que nada também, se for parar pra pensar. Beto, já tá escurecendo, Beto. Seja rápido. Tá, tá, agora eu vou ajudar você no telhado, senão vai anoitecer. Ah, tá quase, eu acho que já tá aparecendo a lua até. Deixa eu ver o sol. A lua já tá aparecendo. Eu vou te dar um pouco de escada pra você me ajudar no telhado, toma. Tá, eu já tô fazendo aqui, Robin. Tá bom, eu já aviso aqui, acho que vai dar pra terminar o telhado da nossa casa rápido. Tá, é, deixa eu fazer aqui agora, puxa pra cá. Tá, tá quase, tá quase, vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, pera, boa, quebra aí, eu vou colocar aqui, ó. Acabou de escurecer. Ah, boa, boa, vamos pra casa agora. Cara, tá, deixa eu ver. Será que não é melhor a gente colocar mais algumas janelas nela? Eu não sei. Eu vou pegar aqui as minhas tochas e vou colocar na parte de fora. Tá, coloca aí, cara. E eu acho que agora já tá de boa aqui essa parte da casa. Coloca aqui dentro também, porque tá muito escuro aqui. Tá, mas eu tô colocando aqui em volta da casa pra ficar mais seguro, assim a gente pode enxergar tudo que tá acontecendo do lado de fora. Cara, tá, vai colocando aí, eu vou dar uma olhada se o vizinho já não apareceu, tá? Parece que até agora nada. Será que ele vai vir daqui de trás do lado? Eu não sei, cara, eu tô com medo. Tudo isso tá me dando muito sono. Eu acho que eu vou dormir. Ah, é verdade, eu também quero dormir, cara. Só que ele pode aparecer, mas eu acho que quando ele aparecer eu vou conseguir ouvir, porque ele vai ver essa barra de diamante e vai falar. Ah, não, essa barra é minha e eu já vou saber que ele tá aqui. Tá, Beto, mas eu vou dormir um pouco e a sua cama tá aí. Se você quiser dormir também, então até mais. Tá, eu vou dormir também um pouco. Ai, ai, eu espero que esse vizinho não apareça atrás de nós. Beto, você não escutou esse barulho? Ah, Robin, cara, olha a hora que é. Eu tô dormindo, você me acorda? É porque... Ah, meu Deus, olha isso. Pera, o que? É o vizinho, ele realmente apareceu. Sim, e não são nem duas horas da manhã, ele já tá aqui. Cara, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que matar ele. Calma, é impressão minha ou tem um clone dele aqui na frente? Ah, deixa eu ver. Não, é impressão sua, por que não tem um clone? Tem vários clones. Olha pela janela, o que a gente vai fazer? Ah, eu não sei, a gente tem que dar um jeito, sei lá, atacar. Ele pode entrar de várias maneiras na nossa casa, porque ele é muito esperto, cara. Ah, fecha a porta, fecha a porta. Não! Robin, não, não, toma cuidado, toma cuidado. Caraca, nossa, eu consegui matar um aqui. Ainda bem que você me ajudou, eu quase morri. Eles são bem perigosos, é um apocalipse de vizinhos. Sim, ainda são muitos, muitos mesmo. Tá, eu vou tentar fazer uma estratégia. Tenta abrir e colocar aqui essa madeira. Ah, pera, são muitos. Calma, eu tenho que dar um jeito agora, senão eles vão conseguir entrar. Sai daqui. Tá, eu acho que pela porta não vai ser a melhor ideia. Eu quebrei a janela aqui pra poder bater neles, mas não tá dando certo também. Ah, eu tive uma ideia, Robin. Ó, eu vou abrir aqui do lado, parece que aqui não tem, ó. Vamos vazar aqui, ó. Aqui, Robin. Robin, aqui. Ah, socorro, entrou muitos vizinhos. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Tá chegando mais, tá chegando mais. Sai, 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 mata esse. Vai, vai, vai. Boa, calma. Olha, eu vou voltar aqui, eu vou voltar. A madeira tá, parece que aqui não tem muitos, não. Eu acho que a gente tem que sair correndo aqui, tá muito perigoso. Tá, vem, 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 vem. Ó, vai com cuidado. Calma, olha aqui, eu não tô vendo nada. Será que a gente tenta fugir, cara? Mas... Ah, tá vindo, tá vindo, corre, corre. Ah, calma, calma, tá vindo mais, tá vindo mais. São muitos. Ah, calma, eu tenho que dar um jeito nisso. Robin, você tá vivo? Eu tô vivo, eu tô vivo, Beto. Não para de correr. Ah, tá, 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 ataca, ataca, ataca. Vai, vai, vai. Pera, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Calma, sai daqui, seu vizinho. Ah, falta dois. Ih, o Robin morreu. Agora, já era. Ah, não, volta você. Eu, eu, eu consegui. Eu não acredito. Eu consegui, cara. Nossa. Mas, realmente, o vizinho chegou. E não foi de uma forma normal, que nem é no jogo. Ele chegou com vários clones. Mas, tá, e o Robin acabou morrendo. Mas, uma hora, ele vai aparecer aqui de novo. Mas, cara, que bizarro foi isso. Mas, agora, eu vou esperar ele aparecer. E eu vou voltar a dormir. 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 A CIDADE NO BRASIL